Já uns 10 dias de quem trabalha, quem escuda, totalmente adaptado, já pronto para brigar por uma titularidade? Já uns 10 dias aí também, mas dá para brigar. Esses treinos que a gente vem fazendo aí, dá para mostrar a competitividade do gol, que é muito grande, mas eu vou procurar fazer meu trabalho aos poucos e assim buscar meu espaço. E concorrência que não é fácil no ataque, você está observando quantos atacantes o Santa tem? Não, com certeza, atacantes de qualidade, que tem o clube do Santa Cruz, mas eu estou tranquilo, eu sei das minhas qualidades, da minha capacidade, então vou procurar dar o meu melhor aí, para se Deus quiser ser uma titular da equipe. É praticamente brigar por uma condição de jogar no gol, porque o goleiro é uma vaga só, e no ataque parece que com o Denis Marques só tem uma vaga. Não, com certeza, a gente sabe aí, mas a gente sabe também que não só eu, mas todos vão estar brigando também, não vou ser a titularidade da equipe, né, então eu não sou diferente. Vou dar o meu máximo, me esforçar, me empenhar, para buscar meu objetivo. Estou sentindo você bem à vontade aqui, não sei se é engano meu, se é impressão, queria que você falasse como é que você está aqui nesse ambiente. Não, eu estou me sentindo muito bem, né, apesar de estar aqui jogando Santa Cruz aqui na grande equipe, estou perto de casa, perto da minha família, perto dos meus amigos, e o ambiente aqui é muito bom também, tenho grandes amigos aqui também, que me ajudam, conversam comigo dia a dia, e graças a Deus estou me sentindo bem à vontade, e isso está me dando mais força, mais empenho para trabalhar. Zé Theodoro estava comemorando ontem, porque o elenco tem opções, tem sombras. Você é a sombra de quem, Paulista? Rapaz, acho a sombra do restante dos atacantes, de todos aí, né. Acho que cada um tem a sua sombra, mas a gente tem que buscar o nosso melhor, o nosso melhor, com respeito ao nosso companheiro, fazer o nosso trabalho com alegria e buscar o nosso espaço dentro de campo. Você estava dizendo que, pela característica, não é com o Dennis que você concorda, você está ali correndo pela outra vaga do ataque. Não, é verdade, né, já que o Dennis Marquinhos é mais um jogador diário, um centroavante, né, eu já gosto de jogar pelos lados, pelas pontas, que é a função de Flávio, o G. Ilson também, né, então, acho que, como eu falei na minha coletiva, que a minha brigadieta será diretamente com eles. Ô, Paulista, sobre essa indefinição do início da Série C, está prejudicando, você preferia estar jogando jogos oficiais, ou pelo menos que o time estivesse disputando? Não, eu creio que não, eu creio que prejudique a gente sim, porque a gente já vem se empenhando já há bastante tempo em busca do nosso espaço, né, quanto melhor começasse, era melhor pra gente, mas já essa pausa aí que deu aí, serve pra gente se entrosar mais, pra buscar mais ritmo de jogo, pra trabalhar mais, pra entrar com tudo na Série C. Ô, Paulista, você disse que vai procurar dar o seu máximo pra buscar essa vaga no ataque, e a gente percebe que Zé é um treinador que está sempre junto do jogador. Nesse treinamento e finalização ele procura acompanhar e corrigir os erros e incentivar. Isso é importante também pro jogador ter esse carinho, ter essa atenção do treinador nesse trabalho de finalização, que pra vocês, atacantes, é mais importante. É muito importante o acompanhamento do treinador, né. A gente faz aquele treinamento e finalização ali, ele procura ver o desempenho de cada jogador, cada um que se dedica mais ali, tem a sua qualidade, e é muito importante pra gente também, que ao mesmo tempo a gente está podendo dar o nosso máximo e está tendo a atenção do treinador também. Então, o Zé sempre procura nos ajudar, né, o nosso trabalho ali, sempre incentivando a gente na forma de finalizar, ter mais tranquilidade possível ali na frente do gol. Zé Theodoro é aquele tipo de treinador que o jogador cresce quando trabalha pra ele, Paulista? Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu tenho, pelos poucos trabalhos que eu venho tendo aqui, pelos poucos dias que eu cheguei aqui no Santa, eu percebi que o professor Zé Theodoro é mais que um treinador. Muitos aqui consideram ele como um pai, né, que ele sempre procura aconselhar seu jogador, não só dentro de campo, mas como fora de campo, como deve seguir. Obrigado.